Muito bem, eu estou recebendo aqui o cartunista Felipe Soares. Muito obrigado por ter vindo, Felipe. O Felipe, gente, é o seguinte, ele fez uma... Está com uma exposição lá no Centro Cultural do Bairro Salgado Filho, aqui em Belo Horizonte, que é baseado num trabalho dele, inspirado, totalmente inspirado nas Olimpíadas. Então, nós vamos mostrar aí, pode mostrar aí, gente, à vontade. São cartuns. Ah, aí, o Bolt. Bolt. Olha, é muito bacana. O cara brilhou nas Olimpíadas. O Zayn, Bolt. Esse veio para brilhar, né? Veio. Esse aí é o chinês do pingue, do tênis de mesa. Exatamente, são os favoritos da China. Tênis de mesa. Isso aí são alguns trabalhos que eu desenvolvo, de caricatura ao vivo, em festas, eventos. Por sinal, gente, enquanto a gente conversa aqui, o Felipe diz que vai fazer a minha caricatura, mas já está combinado com ele, que se ficar muito feio, vou quebrar essa prancheta na cabeça dele. Pode ir fazendo aí. E vamos mostrando aí mais alguns trabalhos. Tem mais coisa da Olimpíada? Deve ter lá, né? Deve ter. Tem, tem sim. Vamos mostrando aí os trabalhos. Do Felipe. Felipe, de onde surgiu, como começou essa coisa aí do cartun aí na sua vida? Olha, então, eu com sete anos de idade, ali, por influência dos meus pais, comecei ali a desenvolver alguns traços, né? Bem cedo, descobri essa facilidade que eu tinha para desenhar. Então, fiz alguns cursos, né, no decorrer do tempo e fui desenvolvendo a técnica. A ideia, assim, de fazer caricatura propriamente, na verdade, surgiu depois de um tempo de estudo, onde eu percebi que seria muito interessante fazer nos eventos, né? Esse trabalho, assim, que gerasse algo de descontração nesse ambiente, eu me encontrei muito nisso. E em quem é que você se inspira? Tem algum cartunista aí que você tenha se inspirado mais, né? Claro que devem ser muitos, né? Não, sim, tem vários. Assim, eu me identifico muito com o traço de um cartunista de Mariana, que agora mora até aqui em Belo Horizonte, que é o Camaleão. Sim, Camaleão. Gosto muito do traço dele e me inspiro muito, né, nesses estilos de trabalho que ele faz e me identifico bastante dentro daquilo que eu tenho como objetivo, assim. Tá ok. Bom, tem mais alguma coisa de Olimpíada aí? Bom, se for o caso, a gente pode até repetir as fotos lá, porque é... Observar o traço mesmo do Felipe, né? Como é interessante. Gente, eu vejo no cartunista, olha isso aí, esse talento para captar, né? Para captar o que a pessoa tem, o que se destaca mais na fisionomia daquela pessoa ali, né? No caso ali, vocês viram usar em Bolte, né? Parece que é só dente, mas realmente chama a atenção. O Elan chama a atenção, o sorriso dele, né? Aquele sorriso lá. É verdade, ele é bem expressivo, né? Muito expressivo. Então a gente sempre destaca aí, o Neymar, esse queixinho, o tupete. É perfeito o Neymar aí. A marra, né? Aquela cara de marrento. Engraçado que eu fiz essa caricatura do Neymar, né? Todas, na verdade, para essa exposição, foram feitas antes das Olimpíadas, né? E eu achei engraçado acompanhando, assim, toda a Olimpíada e a expressividade das pessoas e tudo. Achei muito interessante isso. O Centro Cultural do Baixo Salgado Filho fica onde ali? No Baixo Salgado, obviamente, do Baixo Salgado Filho, mas em qual lugar? Fica ali na Rua Nova Ponte. Rua Nova Ponte, perto da igreja, não é isso? Isso, perto da igreja. Pertinho da igreja ali, no Salgado Filho. Então, você que é da região, ou mesmo que não é, a exposição está de segunda a sexta, está todo dia? Segunda a sexta até o dia 31. Segunda a sexta até o dia 31. E lá também você faz caricaturas das pessoas? Então, na inauguração dessa exposição, eu fiz ali uma oficina onde eu passei algumas técnicas de desenho, algo bem rápido mesmo e tudo. Foram duas turmas de uma escola lá perto e, na oportunidade, fiz algumas caricaturas de algumas pessoas lá. Crianças, inclusive, crianças, adolescentes, enfim, pessoas interessadas no cartoon, no desenho. Você dá aula ou faz oficinas? Então, eu trabalhei durante cinco anos, assim, em escolas municipais, né, dando oficinas de desenho e musicalização. Porém, atualmente, eu desenvolvo um trabalho muito focado em eventos, onde eu vou, faço caricatura ao vivo, como também na personalização do evento, convites, gigantografias, né, que é a caricatura do tamanho real da pessoa, né, e onde a pessoa pode tirar fotos e gera uma interatividade muito legal, assim, no momento. Olha, que bacana, né? Eventos, por exemplo, sei lá, uma festa de aniversário, um casamento, um encontro qualquer, você vai e faz caricaturas das pessoas ali. Exatamente. Olha, interessante, olha aí, o telefone, vamos colocar aí de novo aí no vídeo, o telefone do Felipe, porque você pode ligar e combinar com ele. Uma caricatura aí para, aliás, uma não, né, muitas caricaturas aí para o seu evento. Como é que é mesmo o telefone? Fala aí para a gente. É 986-819-536. 9-8-6-819-536. Esse telefone, gente, é para você contratar o cartunista Felipe Soares para a sua festa. Olha que ideia interessante. Um aniversário, festa na sua empresa, festa de fim de ano, um aniversário, um casamento, né, e olha, imagina para a festa de criança, né, festas infantis, a meninada deve fazer uma farra. Amor, fantástico. O Felipe fica ali fazendo o cartun de todo mundo, olha aí que legal, né, pode combinar aí por esse telefone que nós visibimos. Enquanto isso, ele vai fazendo a minha caricatura aqui, eu ainda não estou conseguindo visualizar, mas já está combinado com ele, né, que se me esculachar demais, essa prancheta vai voar na cabeça dele. Porque a caricatura, gente, tem essa coisa, né, de exagerar, né. Aliás, a caricatura é isso, o segredo é você captar os traços mais marcantes, que saltam mais a vista, né, e você vai ali e capricha naquilo. Ele estava me dizendo, me contando aqui agora, que é muito comum em eventos que ele faz, que as mulheres normalmente ficam com um pouco de medo da caricatura. Ah, mas eu vou ficar muito feia, né, se eu tenho dentes que chamam a atenção, eles vão... vai ficar aquele sorriso de... aquele sorriso equino, né. Se o sujeito tem olhos de destaque, vai ficar esbugarado, parecendo um marciano. Agora, pelo amor de Deus, parece que está pronto. Deixa eu tomar coragem aqui pra ver. Quase finalizando aqui. Deixa eu tomar coragem aqui pra ver, está acabando. Mas é muito engraçado mesmo essa ideia de fazer caricaturas ao vivo. A parte que mais me impressiona, assim, é a reação das pessoas na hora que vê a caricatura. Na hora que vê o cara fala, não, eu não sou tão feio. E aí, agora vamos ver lá, vamos ver se o pessoal aprova. Meu Deus do céu, o que que é isso? E eu sou isso aí, gente? É. Hein? Eu acho que eu não acho. Foi legal, cara. Ah, eu não sabia que eu era tão bochechudo. Olha, assina, assina pra mim aí. Isso, isso. Aí. Bacana, pode pôr a data aí também. Não, 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 não sou tão bochechudo assim. Vou mostrar mais uma vez aqui, gente. Vou mostrar mais uma vez aqui. Aqui, ó, põe o que que põe o Eduardo. O que que é isso, gente? Bacana, gostei. Felipe, muito obrigado pela sua presença, tá? Sucesso lá no seu evento, lá no Centro Cultural do Bairro. Salgado Filho, com a sua exposição, com, alusiva às Olimpíadas, é isso? Exatamente. Bacana. E o telefone, gente, nós já exibimos aí, mas pode repetir, pra você levar o Felipe pra uma festa, pra um evento, qualquer tipo de evento aí, pra que ele possa fazer ali na hora, né? Na hora ali, a caricatura das pessoas que estiverem participando. Como é que é o telefone? Isso, é 986-819-536. 986-819-536, pra você contratar o cartunista Felipe Soares. Isso aí, muito obrigado. Gente, depois do intervalo comercial, nós ainda vamos de música sertaneja, ainda tem o besterol da internet, tudo isso daqui a pouquinho. Música 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 Música